Vai, ela não pode me ver que ela manda mensagem Querendo putaria, querendo sucessagem Vai, chama no zap que eu fico galodão Mas na hora do prazer mulher, agora me chama de maridão Agora me chama de maridão Então vou catucando, tá buceta, botando cheio de tesão Tá no cheio de tesão, tá no cheio de tesão Novinha, tu é cachorro e gosta de pagar boquete Mama, mama, o Alex da VS 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 Vai, vai Novinha, tu é cachorro e gosta de pagar boquete Mama, mama, o Alex da VS 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 Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Ela não pode me ver que ela manda mensagem Querendo putaria, querendo sucessagem Vai, chama no zap, que eu fico galo tão Mas na hora do prazer, mulher Agora me chama de maridão Então, então, agora me chama de maridão Então, então vou catucando, tá buceta, botando cheio de tesão Botando cheio de tesão Novinha, tu é cachorro e gosta de pagar boquete Mama, mama, o Alex da VS 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 Vai, vai Novinha, tu é cachorro e gosta de pagar boquete Mama, mama, o Alex da VS 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 Mama, mama, o Alex da VS